Tamo aqui! Pum! Liberdade São Paulo, hoje eu tô soltinho no Baragodó Tudo bem? Posso falar com você? Pode Esses seus olhinhos de gatinhas me conquistou Miau, miau Dá leitinho pro gatinho Eita, ela vai dar mesmo, hein? Caralho, achamos o Zemo Mandra aqui, pessoal O Zemo Mandra Vai, vai, manda o bacinho, vai Mirelli, volta comigo, eu te amo muito Eu quero você de volta, por favor Você não quis, mas eu quero Ele tava querendo te beijar, ele falou assim Será que eu dou o cilhão nele? Quem? Ele? Te perguntou O pessoal tá meio triste aí Tá com uma carinha de quem comeu e não gostou O que tá acontecendo? Eu tô bem Você tá bem mesmo? Estou bem Pode me dar um selinho? É, eu acho que você não tá muito bem, não Tá ligado? Normalmente ninguém me dá selinho E se eu te passar uma cantada? Rola um beijão, assim, na boca? Depende Se a cantada for boa Se for boa, ganha um beijão Se for boa, ganha um beijinho É, eu, não é você não Tá soltinho no barulhado, ó Posso falar? Posso falar? Manda a cantada Posso falar mesmo? Me chama de Sleepknot e vem cortar meus pulsos Eu sou fã Você é meu fã? Sim, eu te dei um selinho e você falou que eu tinha bapho Levei Gaia, parça Ela levou Gaia e tava tentando superar aqui Peraí, peraí Você levou... Qual é o nome do seu ex? É Dai Ai Dai, ó que você perdeu Perdeu nada Bom, você trabalha na lotéricas? Não, por quê? Então deixa eu ver sua raspadinhas Eu entendi Não tem raspadinhas Não tá raspadinhas? Que? Tá peluda Você mereceu uns selinhos Eu mereceu Deu um beijão na boca? Na boca Eu amo as glóticas O pessoal não se matou ainda, tá ligado? Eu fico felizão E aí, pessoal? Qual é o seu nome? Gustavo Eu não posso, eu namoro Ele é meu namorado Ah, eu tô sendo alvejado Eu já apareci aqui que minha família segue você Tua família me segue? Manda um beijão pra tua família Que eu vou fazer questão de postar Só pra você se fuder Uma mulher bonita aqui sozinha, tudo bem? Não, eu não quero fazer isso pra mim Não, é pra gravar? Não Desculpa, você me perdoa? Então tchau Depois falo contigo no off, hein? Tô soltinho no baradadó Tudo bem? Oi Você tá aqui, ó Nesse clima de São Paulo Capital Terra do Dinheiros, né? Quando você desce assim pro litoral Fica gostosinho o litoral? Enfim, isso E aí, irmão? Tá no trabalho Trabalhador Divulga seu trabalho aí, irmão Ah, melhor que roubar, né, cara? Roubar não dá certo, né? Melhor não roubar, né? Dá errado, né? Se roubar vai... Recicla! Recicla esse lixo! Enquanto o rolê tá acontecendo, alguns tão tendo infarto aí E aí, pessoal, tudo bem? Eu não permito a minha gravação Ai Caralho, quem é você? Não posso não, mano Eu tô famosão na internet, expo Quem sabe canta comigo, pessoal? Quem sabe canta comigo? É a Brasinos Não, só o cara conhecia Punheteiro, punheteiro Pessoal E aí? Eu queria muito entrevistar vocês Pode entrevistar Mas eu vou parir um bebê agora Parabéns, cara Capa no chão Parabéns Como é seu nome dele? É menino ou menina? Qual é seu nome dele? Não, menina Eu não fumo Você não fuma? Eu não fumo O nome vai ser Pedrinhos É menino? Pedrinhos é um lindo nome Não, você não pode fumar, você só tem um filho Você acabou de ter um filho Você não pode fumar Ele tá grávida, não pode fumar Pedrinhos aí Ninguém é de ferro Solteiras? Sim Tava te olhando ali, tá ligado? Tá ligado Te achei mó branquinha de neves Foda Tá ligado? Esse teu narizinho é bonitinho Vamos fazer narizinho Narizinho assim Não Ah Cê tá querendo me humilhar Algo do tipo? Foda Eu tô sendo alvejado Você me deu um celinho Eu não postou Você postou só na minha amiga A momenta meu ego chupa minhas bocas você sabia que mulheres também tem fimose mulher também tem fimose tipo não dá porque é por causa do seu vídeo mas é fechadinha é fechadinha eu vi e você tem eu achei que essa é alguma informação legal papas ea olha então ela quer ser abençoada já quer saber em suá das né parceiro tirou uma foto com nós não bebeu toddy não é todinho meu é um fã aqui no pitão é fã é fã então dá um abraço beijar a fã vamos então tá beijo ae você é bravo irmão você beija fã quase a eu não entendi o que aconteceu você tem 10 segundos para dar um beijão na boca o sério você gosta do bocadinho você não quiser dar de novo se quiser me dar também eles beijam na boca mesmo em mano tô sentindo cheirinho de tostosterona eu gostei eu gostei mano sem se pegaram legal eu sou eu mesmo é você vai ficar mal bafão de merda qual seu nome l l l l l qual que são objetivos aí na vida agora ou mais tarde você que sabe né a mais tarde eu tenho que ir lá para o vagabalho de ver muito e me dá um beijão na boca e aí tudo bem tudo posso falar contigo é o seguinte tá ligado você já viu aquele negócio de narizinhos mas pode fazer narizinhos que bonitinho que delicinha você pode pedir um ai food só você pedir eu já pedi aí você vai lá na minha casa não me papar não e aí eu tô sendo alvejado oi você vai para o vagas que a gente você pergunte você é do rock and roll você é do rock and roll eu sou do funk você bate cabeça bora bater aqui a cabeça vamos bater cabeça com cabeça 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 com cabeça aqui é dos cria tá toma você vai me oferecer vai me dar um selinho você falou tô muito alterado eu tô muito fruto eu xinguei minha mãe eu xinguei minha mãe de burro por causa que meu celular foi roubado ela não quer me beijar eu casaria com você obrigado você casaria comigo? não eu te ensino disso aqui não é no 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 não é que no Obrigado.